Música Em decisão inédita, Superior Tribunal de Justiça garante direito a ex-companheiro de visitar animal de estimação após dissolução da união estável. A separação de um casal quase sempre é difícil e quando envolve crianças no relacionamento é ainda mais complicado. E o animal de estimação? De acordo com este veterinário, os bichinhos também sofrem com rompimento dos donos. Os animais têm um sentimento muito grande pelos pais, pelos donos, pela casa, então é inclusive comum pegar animais que adoecem quando os donos que são muito próximos viajam ou mesmo em caso de separação, eles acabam adoecendo. Essa distância também afeta o dono que fica longe do bichinho. Em São Paulo, um homem entrou na justiça para conseguir visitar o animal de estimação que ficou com a mulher após o divórcio. O Tribunal de Justiça Paulista fixou as visitas em períodos como finais de semana alternados, feriados prolongados e festas de fim de ano. No STJ, a decisão foi mantida. Para os ministros da quarta turma, apesar de estarem enquadrados na categoria de bens semoventes, aqueles que são passíveis de posse e propriedade, os animais de estimação não podem ser vistos como meras coisas inanimadas, pois merecem tratamento peculiar por causa das relações estabelecidas entre eles e os seres humanos.